Música Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos de volta Vamos aqui continuar nossas aventuras Nossas acessões de Brotherhood No último vídeo aí a gente começou a fazer pequenos contatos aqui em Roma Mas agora a gente precisa de aliados, é o que a gente não tem Então vamos começar a fazer aliados Welcome to the Rosa in Fiore, stranger Salve, would you be kind enough to call the owner for me? Madonna Solari is not in Do you know where she is? I... Aiuto, aiuto! Madonna Solari! Mas Lucia, we thought you were gone for good The men took us on a ship, they released me, but she... Who took you on a ship? Slave traders, Messere, near Isola Tiberina They want coin in exchange for her life I will get her back E sem pagar um centavo Sério que eu preciso de dinheiro? Nossa, que mancada, hein? E se eu juntar dinheiro de guarda Absolutamente não respeito O carro roubando dinheiro de gente inocente Ué, matei o cara na frente, às vezes não deu bola? Então você morre lá Som fio, vamo lá A gente vai derrubar dinheiro de gente inocente Como é o meu corpo, eu quero te στηνer Deixe, você puder dar de volta Aguantar dinheiro de gente inocente Usar micro-vindos Beleza, vamo lá Temos um robote que entém, estilo Robin Hood Temos um robote que entende O que você vai derrubar dinheiro de gente? A gente vai perder dinheiro de gente Quer que nem pegue A gente vai perder dinheiro de gente Não, não, não... Não, 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 não Atenção do fight! O que você quiser? Atenção do fight! É o que você quiser! Vamos pra briga com todo mundo também. Atenção do fight! Atenção do fight! Passe! Oh! Falha. O que você quer? Atenção do fight! Atenção do fight! Eu disse que aprendeu o combate aprimorado. Valei, valei. Vocês não acreditam em mim. Pronto. Podemos ir no local agora. Só não sei. Bom, eu prometi que não ia dar um centavo pra ninguém. Pelo visto, se eu preciso de dinheiro, porque... Depois da missão eu vou ficar liso, igual sabão. Eu já comecei algumas renovações pela cidade, hein? E é importante. Mas que caralho, eu dei asa. Onde está esse trem? NU! Tá longe pra caramba. Tá, eu preciso continuar indo pra lá, mas eu preciso voltar pra ponte, então. Ponte Sisto. Também tentei sincronizar alguns panoramas aí, mas... Os panoramas aqui fazem menos efeito do que nos outros das Assassin's Creed e da franquia. É o que eu disse. Algumas coisas foram melhorando, outras pioraram. Eu ainda preferi que tivesse a ejeção de... De parede no... Nos outros Assassin's Creed. Não acho certo que nesses não tenha. Cala a boca! Vai chiar com outro rapaz! É, o pior é que eu tenho que tomar cuidado com esses caras agora, porque eles não estão mais de Arc e Flash. Agora eles estão de besta! Não é brincadeira, mãe. Que bom, tem uma torre dos Borges aqui. Que bom, tem uma torre dos Borges aqui. Então tá, vamos aproveitar que a gente já tá numa torre dos Borges e vamos dar fim nisso aqui. Deixa eu ver se eu faço bom uso dessas facas de arremesso, porque nem tudo vai dar pra resolver do jeito que eu tô querendo. E aí, ó... E aí, ó... Caralho! Ô, 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 não é isso não, meu irmão. Você tá doido. Ah, não era pra eu entrar na água. Não tinha visto não, mano. Mancada, hein. Pô, você não vai subir não, compadre. Qual é teu problema? Era por isso que não era pra nadar e ele não sair da água, fiado. Impetile. Pô, que neutra? Pô, é da velha! Flipa! Pô, não. Não, não. Né, não. Pô, não, não. Oh, não. É, eu não. É, não, não. Pô, não. essa torre. Não necessariamente nessa ordem, porque não vai dar. Não vai rolar. Eu só preciso de um bom ângulo pra pegar ele. Se eu conseguir pegar ele numa... Uma... Faca de arremesso. Pra que tretar com esses malucos é brabo, velho. Ou então eu posso... Dar um tiro nele também. Se ele não estiver longe, né? Mas ele tá longe, um absurdo. Vamos ver o que eu faço. Vou desperdiçar um tiro com esse maluco. Aí você ficou... Aí não. Safado. É aquele lá, ó. Nossa, desperdício de faca. Que coisa de jumento. Não, peguei lá, caramba. Diávolo. Tentar ficar de cá pra hora que ele voltar e eu peguei. Não se preocupem que eu faço corte, viu, galera? Pra não... Não ficar enfadonho. Morto! Morto! Sem precisar tretar com ninguém. Agora eu vou pegar todos. Vambora. É, bonitão. Aqui está me enrolando. Pior que assim, bem se ele perdeu a habilidade de escalar a parede, de saltar na parede. Opa! É de cá. Peste aí, bonitão. Hum. Bom que eu liberei a área e eu não preciso mais tretar com ninguém. Filha da puta! Oh, é jupador! Vocês não vai fugir, ô... Palhaço! e aos caras eles entra aqui acho que vai sair assim eu disse que não gastar um centavo mas não queria que fosse assim também eu só queria saber se eu peguei o cara certo eu cheguei a matar ele ou para um gato é esse palhaço aqui bem que eu não vou acabar de saquear todo mundo aqui beleza vambora estou só fazendo um bagulho aqui que eu já já deixo no não posso dizer isso senão eu perco remédio idiota vamos deixar isso mesmo vamos embora vamos fazer viagem de volta agora então para isso eu vou fazer aquele corte porque não dá para fazer essa viagem toda de volta né bom galera finalmente cheguei aqui estava um pouco perdido porque eu não estava entendendo onde que era para começar a missão mas cheguei aqui oh Cláudia por que você está fazendo um bordel garoto mother? sister? Ezio Sir Machiavelli said that you might be here what are you doing in Roma? has Firenze been attacked? no or rather I do not know we did not go to Firenze why? Ezio we want to help I was trying to help you by sending you to Firenze where is Madonna Solari? she's dead merda what now? will we have to close? we cannot close I need your help mesere without someone who can run things we're finished I'll do it you do not belong here Cláudia I know how to run a business I ran uncle Mario's for years this is different what alternative do you have Ezio? you do this Cláudia and you are on your own I've been on my own for twenty years hmm fine I intend to repair the brothel this place is a real mess and I want your courtesans to find Catherine Sforza you can count on us I can't believe it but I can't believe it Reformar Rosin Fiore por R$2.500 Reformou mesmo, ficou bonitão O bom é que aqui já tem um ponto de viagem rápido Vamos lá! Aqui está o Rosin Fiore. As vocês podem ver, é o mais popular brothel da Roma. A dinheiro foi bem investido. Aqui eu vou ter uma lista de habilidades da minha filha. Você não te ensinou muito. Você acha que você pode fazer melhor? Nessun problema. Ezio, a Borgia faz isso difícil para as garotas. Há várias coisas que você pode fazer que ajudassem ela. Eu vou manter isso em mente. O que mais? Não. Ezio... Você encontrou Caterina? Nós estamos trabalhando. Bem. Come para ver a minha isolativa em nosso local. Tá, pega leve, mano. Está sendo muito bruto. Muito bem. Então já terminamos mais uma missãozinha. Vamos para a próxima agora. Deixa eu dar uma olhada onde ele é. Se não é longe... Se não for muito longe, a gente dá um jeito de lá. Deixa eu ver, deixa eu ver... Qual que é a mais perta? A mais perta? A mais perta está aparecendo essa. O bom é que está cheio de torre dos Borges em volta. Estão... Caos isso aqui. Bom, eu vou fazer aquele corte maroto então. Vou tentando... Vou ir tentando... Sincronizar os pontos que derem. Tentando sincronizar os pontos que derem. Reformando tudo que tiver pelo caminho aí também. Então já já eu volto aí com vocês, galerinha. Então beleza, galera. Eu já cheguei aqui perto da nossa próxima missão. Vamos continuar aí. Eu tentei dar uma limpada no mapa aí, mas nem todo lugar deu certo. Pelo menos o caminho de lá até aqui eu vim fazendo. Rosa de fiora eu vim vindo de lá até aqui. Pelo menos esse caminho eu vim... Eu vim limpando. Mas beleza, vamos continuar então a missão. Vamos ver o que nos aguarda agora. Martholomeu! Vem, vem, vem! Eu vou te matar se não. Martholomeu. Espere aqui. Você tem que encontrar a minha esposa. Pantosileia! Pantosileia! Onde está ela? Did you check behind the table? Ah, here she is. Lieta de conocer-vi. Charmed. Truly. Now, we talk about war. How was the fight against the French? Bene. My men are holding their own. Machiavelli seem to think things were more difficult. You know Machiavelli... We need your help! Excuse me. Throw me Bianca. Ezio, let me get straight to the point. The fight is not going well. We have been attacked on both sides. Borgia on one, French on the other. But know this. The Borgia position is weak. If you can defeat them, we can concentrate our forces on the French front. I think I know a way to help. Thank you for disclosing this to me, Madonna D'Alviano. It is the least a wife can do to help her husband. Someone stop their leader before he gets to the tower! Hey, I'm ready. Ah, so I'll be letting you go. Ah, so that's why I didn't let you go. Ah, so that's why I didn't let you go there. Oh, good. Ah, the covert is running. Oh, this is a mess. Oh, crazy. I don't know why. I'm here now, and I'm here. Hey, I'm ready. Yes. I know why. I'm ready to go there. Não, galera, me erra O bom é que todos os inimigos respawnou Porque eu tinha limpado isso aqui Aí respawnou todo mundo Oh, Katsu O que aconteceu? Ele fugiu, será? Será que é isso que deu errado? Porcaria O que aconteceu? Corre de mim agora, cuzão Ah, sai pra lá, Su Ai, cuzão Eu não vou lutar com você, mano Ai, se fudeu, idiota Pois é Eu tentando não matar esse filho da puta Catsu Eu achei que depois que eu matasse o cara Eu achei que não ia Eu achei que não ia dar ruim mais Porcaria Fazer o que? Então vamos pro pau fazer o que? Oh, 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 oh Não tem nada disso, meu irmão Dá uma saqueada nesses malucos Acho que é isso, meu irmão O banca-torre está totalmente desprotegido Só tinha uns caras na entrada Não tem nada disso, meu irmão Eu acho que não é Eu acho que não é Mãe Eu acho que não é Mãe Bora, meu irmão. Tô escutando um tintilar aqui. Será que só falta outra... Deve ser da torre mesmo. Deve ser algum item, não. Não, mas tem uma bandeira lá sim, ó. Tá bom quando a gente já sincroniza isso aqui. Beleza. Muito bom, inteligentão. E agora, como é que você pretende sair da água? Você não escala a parede. Elevador, pelo visto. Muito bem. Vamos voltar lá então. Para os nossos amigos Bartholomeu e Pantasileia. Um nome lindo. Olha aí, ó. Aqui dá para andar de cavalo. Espaço aberto, ó. Aqui é sossegado, aqui é suave. Só não sei como é que esse cavalo está correndo com esse peso. Muito bem. Voltamos para o ponto. Lúria de Codardi. Estou. Nós sentimos os Lúria de Codardi running for the hills. Sim. Nós fizemos. Agora que os forem fugir, eu vou poder trazer mais men para o fight. Mas primeiro, eu quero desenfuremos a nossa barraca. Quem vai cuidar isso? Eu não me acolá com essas coisas. Você é o educador. Você aprova o plano. Bem. Mas em retorno, eu preciso encerar o Rodrigo. Foi todos os movimentos. E os seus homens guardam eles para mim. Claro! pode ser que me tenha dado Se você gostar de mostrar, nós também temos a fight. Agora, se você me desculpe, eu tenho dinheiro para essa matcha. Onde está Bartolomeu? Onde está o fight, downstairs. Ele tem um grande view do mundo. Mas, a estratégia é igual importante. Take esses carrieras, por exemplo. Cada um sentado de Machiavelli bears o nome de um importante templar em Roma. Eliminá-los e você terá mais de um impacto do que uma batalha que nunca pudesse. Obrigada, Madonna. Você pode pedir o Bartolomeu para me ver na Isola Tiberina, com um reporte sobre o que é o César e o Rodrigo? Ele estará lá. Obrigado, Madonna. Bom, então agora os pombais estão aí para ajudar a gente. Não agora, mas mais para frente. A gente vai eliminar templários a partir dele, ou não. Eu ainda não estou bem a par disso ainda. Mas, a gente vai descobrir em breve. Vamos para a próxima missão, então. Deixa eu ver se está dando tempo para isso. Antes que eu me afobe. Eu não lembro quanto tempo estava dando a outra metade. Porque eu cortei. Literalmente cortei. Deixa eu ver. Está bem longe, hein. Está bem longe. Preciso chegar lá. Bom, galera. Então, eu vou fazer aquele outro corte maroto até chegar lá na outra missão. Chegando lá, eu volto aí com vocês. Beleza, galera. Já cheguei aqui perto da outra missão. Bora continuar. Eu sei a resposta. Você sempre faz. Você quer colocar meus espios para a trabalho? Então, me acompanhe. Em ajudando Machiavelli? Não, obrigado. Esse homem é um traitor para a nossa ordem. Uma verdadeira alcança vem de um teatro. O que é a sua prova? Ele foi um ambasador para a papal corte. E viajou como um pessoal de César. E isso é verdade. Machiavelli não pode me apoiar todos os gostos. Mas ele é um assassino. Não um traitor. Eu não estou convencido. Ele está encontrando alguém no Trastevere agora. Quer me acompanhar? Bora. Eu vou seguir. Vamos ver o que ele está aprontando, então. Se você acha que ele está de tramóia. Vamos ver o que ele está arrumando, então. Não vi o que era o objetivo extra, mas vai dar 50% de sincronização de novo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Os caras me mandaram para cá. O meu trem é longe? Estou doido. Por que eu não encontrei com o Laval perto da missão, então? De cavalo, então, cara. Cadê o cavalo? Montei, ouve. É, ótimo. Montei à toa. Opa. Isso é útil. Ainda mais que eu estou sem dinheiro, porque pelo caminho eu vim reformando tudo que dava para reformar. Mas eu dei preferência para os... Os... Ah, os bagulhinhos lá de teletransportar. As entradas de túneis. Dê preferência para eles. Cadê? Que pode ter uma explicação completamente razoável para isso. É um informante. Olha, está passando informação para o Maquiavel. Coitado, eu sou um rapaz. Meu filho Claudio foi morto. Eles vão atingir ele. Eu vou matar esses. Vá, pegue os outros. Por que você mata um e eu mato dois? Tu é palhaça, hein, velho. Vá, pegue os outros. Vixe, o que é isso aqui? Pelotão de fuzilamento? Pô, tá atrás aqui, bonitão! Viu, não, não! Não, não! Ei, Volpi, você não matou o que você disse que ia matar? A atração de minhas coisas! Pronto, eu vou encontrar os guardas. Eu não posso! Eles vão me matar! Precisa atenção. Faça o que eu faço. Certo, garoto, vambora! A atração de minhas coisas! Nós vamos matá-los todos! Não, isso pode ser feito! Consegue subir aqui? Consegue não? Ai, eu fudei! Eu não tenho bomba de fumaça! Hum... Tá, vamos pra lá! Ah, não pode ser detectado, mano! Isso nem fala nada! E aí? Hum... Não, 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 não. Isso por si não me dá um caminho pra lá. Se esses desgraçados calassem o parejo, nós já tavam lá. Droga, e agora? O que eu vou fazer? Hum, tem um caminho... Não sei se vai dar, mas eu preciso tentar, é o único caminho. Deu certo, deu certo, belê. Belê! Vamos lá. Claudio! Morte grazie, Messire. Mantenha um tempo, Desi. O Guar estão procurando por você. Eu vejo que eles têm posters up. Então faça eles. Você pode pagar os heralds a few flores para silenciar eles. Ou eu posso eliminar os testes. Você sabe como desaparecer. Então são os velhos truques de antes. Nada de diferente. Pois bem, né? Cadê o cartaz? Está ali em cima. Pronto. Resolvidos. Vamos lá conversar com o Maquiavel e vamos terminar esse vídeo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Provavelmente eu acho que vou fazer um corte aqui, porque até eu chegar lá de novo eu vou te contar, hein? Me sacanearam legal nessa missão aqui, colocaram o spawn todo longe um do outro. Barbaridade. Ué, não é aqui não? Ai, está sentado no banco, vagabundo. O que foi? O que foi? Volpe, escuta me. Eu sei o que vimos. Mas você tem nada a fear de Maquiaveli. Eu tenho certeza. Eu tenho você que agradecer por salvar Claudio. Se você acredita que Maquiaveli remains loyal ao Ouro, eu confio você. Então, o que dos teus? Nós tínhamos planos para repairar esse olde building, mas... Agora que você e eu trabalha juntos, eu gostaria de saber o que você acha. Mas... Por que não? Nós precisamos ter certeza de que Borja permaneça. Talvez ele possa parecer como um inn. Sim. Hum... Eu gosto dessa ideia. Então eu vou fazer assim. Eu não tenho menos dinheiro. Só que eu não tenho dinheiro, né? O problema é esse. A pessoa não vai precisar de dinheiro pra isso, em caso... A CIDADE NO BRASIL Mas ainda não há mais objetivos que possuem que ajudará a causa da cidade. Eu vejo que os teus competem contra um outro. Você pode participar se quiser. Talvez você vai mostrar a coisa ou outra. Ah, sim, eu esqueci. Nós também temos o gás. É uma grande source de dinheiro, especialmente porque nós ensinamos que os Borgia Guar sempre luge. Uma coisa mais a coisa. Eu preciso de suas espias para encontrar a apple. Isso foi me tomado por mim. Estamos procurando a cidade por ela já. Muito bem. Venha à Isola Tibarina com seus encontros. Eu vou. Cadê a saída? Está aqui. Deixa eu achar a saída aqui, porque eu quero ver se eu consigo reformar o túnel aqui. Se eu conseguir reformar... Acho que agora dá. Ah, nem precisou. Já reformou sozinho. Tranquilo, então. Já dá para viajar lá para outro lugar. Deixa eu ver se a próxima missão é para lá mesmo. Porque ele falou para todo mundo ir para a Ilha Tibirina, então... Ele deve estar querendo... Para lá. Não. Não é lá. Mas já tem um Fast Travel aqui pertinho, ó. Eu vim fazendo todos eles, então... Já tem um pertinho. Tranquilo, tranquilo. Mas é isso, galera. Se vocês quiserem saber o que acontece no próximo vídeo agora, eu convido vocês para estarem aí junto comigo. Belezinha? Para isso, eu conto com o seu like. E se você não é inscrito, peço que você se inscreva e assine o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que vem por aí. E, como eu disse aí, não lembro se foi nesse vídeo ou se foi em outro vídeo, já nem lembro mais. Estou perdidão. Tirei o dia hoje para gravar e estou fazendo mais bagunça. Mas eu estou procurando meios de conseguir fazer live no YouTube. Então, aquele esquema. Se você quer ficar por dentro de tudo que vem por aí, você precisa estar inscrito, então. Beleza? No mais é isso, galerinha. Agradeço demais todo mundo por me acompanhar aqui. Fiquem todos muito bem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.